Eu já testei muita coisa, eu já fiz pintura, música, canto, esporte, eu já fiz muitas coisas, porque eu sempre gostei muito disso. E o Petwork, de todos os trabalhos manuais que eu já fiz, é o único que realmente faz uma desconexão de tempo e faz com que eu faça uma meditação direta. Por isso que eu digo que o Petwork é, ao mesmo tempo, generosíssimo, mas é extremamente exigente da nossa concentração, da nossa presença e isso faz toda a diferença para ter uma vida mais tranquila e mais produtiva. Legenda por Sônia Ruberti